Clash of Clans dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês É nóis rapaziada E hoje nós vamos ver que muita Gente tá falhando, mano É, eu coloquei pra vocês um vídeo Onde eu falhei, e eu vou deixar aqui também Na descrição, onde eu falhei Utilizando os novos lançadores E aí mano, meu brother do Ebano Knight O Triplo Clash me chamou Pra gravar um vídeo de um Titã Atacando ele na campeão 1 Um Titã atacando ele Com os novos lançadores E mano, mais um fail O cara deu um fail, e esse foi pior que o meu Porque eu dei uma estrela ainda, segurei né mano Agora o cara mano, o cara conseguiu meter um fail Moleque, então É complicado né, um fail Um ataque zoado é complicado Nova tropa, todo mundo tentando aprender Todo mundo atacando desse jeito, mas O que eu sei é que tá muito complicado mano Rapaziada, tá tentando achar uma forma de atacar com eles Mas até agora eu não consegui E pelo jeito esse meu brother aí, o tal de Mika aí Que atacou o Triplo Clash Também não conseguiu ainda Porque ele entrou com os lançadores mano Ele perdeu praticamente todos eles Você vai vendo ali ó, praticamente que ele perdeu todos os lançadores de início Assim, na paulada no início E aí ele vem com Valkyrias também nível Nível máximo, nível 5 ali Pra poder ver se consegue utilizá-las também Então ele combinou lançadores Com Valkyrias Num ataque aí contra um campeão O Triplo Clash E aí vejam o que aconteceu As tropas dele foram simplesmente Torradas Torradas 30% até agora Ele vai conseguir ali Uma porcentagem de 37% Um megafile de um Titã Contra o meu brother Triplo Utilizando aí as novas tropas Então ele tentou Fazer uma estratégia Bolar uma estratégia Mas não, deu certo Então é isso daí Não tô sozinho nessa rapaziada O negócio tá difícil mesmo Até a gente achar uma forma direitinho Vai levar um tempo aí Mas também quando achar Eu achei que essa tropa ajuda bastante Na hora que achar vai ser top Então é isso daí Se inscreva no canal Deixa aquele like Comenta aqui embaixo Fui!